Cinco mensagens quentes, e essas mensagens vão ser em graus de calor. A primeira mais leve, a segunda mais quente, a terceira, a quinta, pegando fogo. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Quatro mensagens para fazer você morar na cabeça dele. Quatro mensagens, na verdade, cinco mensagens para deixar ele maluco. Das mais simples às mais ousadas, das mais mornas às mais quentes. Sem apelação, sem mandar fotos, sem se expor, mas você vai botar fogo na fogueira. Então vamos brincar? Para cada mensagem, eu quero que você bote o foguinho aqui nos comentários para o grau. Para o grau de fervura dessas mensagens. Então, mensagem 1, bota um foguinho agora nos comentários. Bota o foguinho aí que eu vou te passar. Você vai pegar o seu celular, essa é a mensagem mais morninha. Mas ainda assim, muito poderosa. E eu vou explicar cada mensagem, para você saber o que você está fazendo. Não adianta copiar e colar e ficar, meu Deus, o que eu faço agora, não é, Italo? Então vamos lá, e no final tem um presente para você. A primeira mensagem quente, bota um foguinho, é assim. Estou tentando trabalhar, mas não consigo parar de pensar em um homem sexy, inteligente, engraçado, que eu saí ontem. Ou saí ontem, você pode mudar para que eu estou conversando, que eu beijei ontem, que me mandou mensagem, que curtiu a minha foto. Essa é a mensagem. Por que ela é tão poderosa? Eu tenho que te falar o porquê. E essa é um foguinho. Taca-lhe um foguinho aqui. Ela é poderosa porque mostra que você tem uma vida. Olha, eu estou tentando trabalhar. Mas mostra também que, de alguma forma, você faz um elogio reverso. Sabe? Você não fala, você é lindo. Você fala que ele, de alguma forma, está interrompendo você. Está atravessando a sua vida. Você queria focar numa coisa? Eu não queria pensar em você, cara. Mas eu estou pensando. Então você faz um elogio reverso. Você elogia sem elogiar. Você elogia sem ser direta. Você elogia diretamente. Só que você elogia no final. Mas eu não consigo parar de pensar. É como se você não quisesse. Eu não quero você, cara. Eu não quero pensar mais você. Você é diferente. Você dominou minha mente. Você me fez, de alguma forma, mexer. Bagunçou um pouquinho aqui. E eu não consigo parar. Aí você elogia atributos dele. Sexy, eu não mudaria. Você tem que deixar. Sexy, porque isso gera a linguagem do desejo. Isso gera uma intenção que você tem um pensamento levemente ousado. Agora, inteligente, engraçado, você pode mudar. Um homem cheiroso, mais cheiroso que eu conheci. Com um sorriso mais bonito. Com os olhos mais doces. Com a carequinha mais bonitinha. A calvície mais bonitinha. Aí fica a seu critério. Essa é a mensagem muito poderosa. Muito simples. Sem apelação. E vai gerar uma explosão na cabeça dele. Agora, um adendo. Você pode mandar para o seu marido também. Para o seu namorado também. Uma das coisas que mais geram a paixão é você retomar o que você fazia. Eu não quero que você volte ao começo. Mas retomar atitudes que você tinha no começo. Estamos combinados? Então, ó. Vem cá. Vou puxar. Volta para mim. Agora, porque vamos usar a mensagem número 2. E se é a mensagem número 2, você tem que fazer o quê? Botar dois foguinhos. Bota fogo em mim, produção. Agora, bota dois foguinhos aqui. E na última mensagem, eu quero fogo pelando aqui. Todo mundo suado, pingando. A mensagem 2 é assim, ó. Ei, esse ei é... Estou te interrompendo. Ei, ei. Estou tentando manter o foco aqui. Tem como parar de pensar a sacanagem envolvendo a minha pessoa? Agradeço. Muito poderosa. Um pouquinho mais ousada. É uma transformação da mensagem 1. Ela tem a ver, mas é uma transformação. Eu vou explicar por que ela é poderosa. Ei, eu estou tentando manter o foco aqui. Eu tenho uma vida. Talvez eu estou estudando. Talvez eu estou trabalhando. Talvez eu estava em reunião o dia inteiro. Isso mostra uma vida ocupada. Isso mostra uma vida de alto valor. Isso é muito importante. Mulheres de alto valor têm uma vida de alto valor. Tem como parar de pensar a sacanagem? É que você foi direta. Tem como parar de pensar a sacanagem envolvendo a minha pessoa? Eu agradeço. Por que ela é poderosa? Você já pensou em alguém que você não via há muito tempo? No outro dia você vê ela na rua? Já pensou em alguém? Daqui a pouco vem um direct e ela dá um like? Pois é. Segundo o Napoleão Hill, segundo os estudiosos, nós somos antenas que enviamos e recebemos mensagem. Então quando eu penso em alguém, digamos que você pensou em alguém do nada. Talvez você tenha lembrado dela, mas talvez isso é uma interferência dessa pessoa. Na verdade, essa pessoa está pensando em você, por isso você voltou. Eu já usei isso várias vezes. Assim, muito raro, me veio uma lembrança de algumas pessoas e eu, cara, essa pessoa deve estar pensando em mim. Não é porque eu não quero pensar nela, isso já é caso resolvido, isso já está no passado. Por que essa pessoa me veio ao nome? Provavelmente ela está pensando em mim, ela está vibrando, ela está puxando a minha energia, puxando a minha vibração e eu recebi. Só que eu deixo desvibrar, não quero sintonizar nessa vibração não. Então, qual que é a brincadeira? A brincadeira é, eu só estou pensando sacanagem porque ele começou, porque eu não queria pensar sacanagem. Só que aqui você já está, como assim? Me explica melhor, você explica o que eu falei, por isso que eu te falei isso. E você diz, é você que está pensando sacanagem. Me conta, o que você anda pensando? E aí gera conversa, deixa ele abrir o coração e ficar louco dentro da roupa e pegar fogo. Ele era o álcool, você só riscou o fóssio e jogou a gasolina, que ele estava doido para inflamar. Você só fez assim, tá bom, pode inflamar e ele vai ficar doido dentro da roupa. O que você faz com isso? Continua. A hora que você achar que está bom, joga o instintor de incêndio. A hora que você quiser continuar, vai. Agora tem um recado no final também, que é muito importante, tá? Então, por isso, puxa aqui, mensagem número 3. Foguinho de intensidade 3. Está curtindo? Está curtindo? Então eu quero que você, ao final dessa aula, assista as 4 mensagens picantes e ousadas para conquistar um homem, tá? Eu vou deixar no final dessa aula. E aqui, 4 mensagens, porque aí você vai turbinar mais ainda. E você vai ter um arsenal de mensagens quentes e picantes. Mas a outra é para conquistar. Ela tende a ser um pouquinho mais diferente. Isso aqui é para você atiçar. Só que cuidado, tá? Cuidado tem uma coisa chamada fogo de palha, que eu vou falar no final desse vídeo. Agora, o número 3. Três foguinhos nos comentários. Três foguinhos nos comentários. Ela é assim, ó. Lembrando daquela vez em que nós... Agora você vai ter que botar uma coisa bem safada. Em que nós ficamos no elevador. Em que nós fizemos aquela coisa na escada. No seu carro. Na sua casa. Na varanda. No meio do mato. Na fazenda. Na sua moto. Na escada do... Sei lá, de incêndio. Na garagem. Lembrando daquela vez em que a gente ensina uma coisa bem safada. E eu quero bis. E eu quero mais. Três pontinhos. Uma das maiores queixas dos homens é que o homem tem que estar sempre perseguindo, né? Pedindo. E uma mulher que ela tem atitude e fala, eu quero mais. Ela procura. É muito excitante. Essa liberdade. Essa força. Essa atitude. Deixa o homem desnoteado. Eu só posso atender o seu pedido. Esse é o sonho de todo homem, né? O sonho em que o homem não tem que ficar toda hora perseguindo para conseguir. Isso acontece muito com homens casados. Eu sei que tem homem que não procura. Isso aí é um outro problema. Eu posso falar sobre isso. Um problema que ele entra no site com X, né? E é o termômetro do relacionamento. Tá? Cuidado. Agora, se você também não está tendo relação com a única pessoa que você deveria ter relação, isso é um problema. Então, passa também você, principalmente para as casadas e namorando, passa você também pedir. Eu sei que tem muito homem lento, mas a sua parte é, cara, deixa eu também pedir. Deixa eu também dizer que eu estou disponível. Deixa eu também chamar ele. Isso vai, principalmente se você não chama, isso quebra uma ação incrível. E essa mensagem é para você que já teve alguma coisa com o cara, tá? Não vai mandar para um cara se conhecer ontem. Então, já tem que ter um envolvimento, tem que ter já uma coisa, senão fica muito apelativo. Eu quero que você só reforce aquela coisa gostosa, tá? E se vocês só fazem uma sacanagem e não tem uma conversa, eu não recomendo mandar essa mensagem porque você vai alimentar o homem que só tem a sacanagem de novo. E é literalmente que vocês vão estar se usando. Não recomendo. Meu intuito aqui é fazer você viver um relacionamento de alto valor. Dá um cruzinho, dá uma bimbadinha. Não precisa do ítolos. Você já sabe o que fazer. Eu quero aqui usar a isca perfeita para a gente conectar, ser inteligente, ser esperto para a coisa fluir. Tá? Por isso, puxa aqui. Vamos para a quarta. Quarta mensagem. E eu quero quatro foguinhos aqui. É fogo. É fogaréu. É fogaréu. É fogaréu. É fogaréu. A quarta mensagem, escreva assim para ele. Oi, estou indo dormir um pouco. Embora eu queria te manter acordado a noite toda. Aí bota um emoji. Ou esse do macaquinho. Ou o foguinho. Ou o anjinho. Ou o capetinho. E tem outros emojis também. Eu fiz um vídeo com os emojis que traz atração. Ó, clica nesse vídeo quando acabar. São mais de oito emojis que você pode usar. E tem linguagens subliminares. Você vai ter que assistir esse vídeo quando acabar também. Você já tem uma lição de casa grande, né? Eu quero que você acabe e você assiste as quatro mensagens, assiste o emoji. Mas mais do que isso, manda essa mensagem. Você percebe que a mensagem mais de quatro foguinhos, ela é curta? Ela é direta? E não é apelativa? Só que ela é uma flecha no coração daquele cara. É uma flecha no órgão mais sensível, mais sugestivo do homem. Sabe qual que é? A mente dele. A maior zona erógena do homem. Mais sensível, com mais terminações nervosas. Sabe onde é? A mente dele. Você está fazendo ele imaginar, sonhar. E aí você vai brincando. Você pode ir para águas profundas. Ou você pode ficar na beirinha e vai caminhando, caminhando, caminhando. Essa é o espírito da coisa. Essa é a brincadeira. E agora, vem aqui. Cinco foguinhos. A mensagem derradeira. Agora, fogaréu. Aqui, meu filho. Aqui é o deserto do Saara agora. Então, bota cinco foguinhos aqui embaixo. Cinco foguinhos aqui embaixo. E se inscreve no canal, caramba. Se inscreve no canal. Mensagem final. Você vai enviar uma mensagem que brinca com detalhes sensoriais, que estimula a maior zona erógena do homem, que é a mente. Que faz ele fantasiar, que dá insumos visuais, porque homens são visuais. Essa mensagem é apelativa, de fato. Essa mensagem é cientificamente, neurologicamente, emocionalmente, sinestesicamente, visualmente, auditivamente poderosa. Ela vai brincar com as emoções. Então, você vai fazer mais ou menos assim, ó. Lembrei de uma cena aqui. Isso me deixou toda... Ai, espera. Tudo o que? Ele vai perguntar. E aí, você vai fazer o quê? Você vai narrando essa cena. Você vai imprimindo os detalhes. Você pode começar a relembrar o momento quente de vocês. Eu lembrei que eu estava indo para tal cidade, com o motorista mais lindo do mundo. E aí, eu comecei a passar a mão na coxa dele. Só que não narra coisas fantasiosas. Narra uma cena de vocês dois. Ítalo, mas nunca fiquei com ele. Então, se você nunca ficou, eu não te recomendo ir na quinta mensagem do Quinto Foguinho. Eu te recomendo ir na primeira. Ó, conversando com alguém, com um homem sexy, inteligente. Eu não recomendo isso. Aqui é para quem já viveu uma história. E você vai fazendo esse jogo com ele. Diga, o que você está fazendo com esse personagem? Vai narrando. Vai colocando detalhes. Vai colocando as emoções. Vai colocando coisas visuais, sensoriais. Eu senti uma coisa... Nossa, parecia que ia explodir. Você está entendendo? É isso que eu quero que você comece a narrar. com ele, sabe? Dê insumos visuais. Consegue visualizar? Pergunta para ele se consegue visualizar isso. Então, me conta o que acontece depois. Me conta o que esse homem está sentindo. Quero que vocês participem dessa brincadeira. O que vai fazer? O cara vai ficar doido, maluco. Não manda foto. Manda só foto indireta. Talvez uma foto do seu pé. Uma foto de uma marquinha. Uma foto, sei lá, de você enrolada no dredom. Para ele se fantasiar com aquilo, tá? Deixa ele no ápice do desejo doido. Porque o seu desejo é não matar a sede dele, mas estimular a sede dele para vocês se encontrarem. Cada vez mais pegar fogo quando vocês se encontrarem. Então, o que eu tenho que te falar? É uma mensagem muito quente para quem, do começo ao fim. Agora, cuidado para isso não ser fogo de palha. Sabe quando você joga? Queima rápido. Cuidado. Então, não mande fotos. Não alimente para quando você não tem uma conexão emocional. Você precisa também não só criar nessas mensagens quentes. Você precisa criar mensagens de conexão emocional. Existem cinco elementos das mensagens de conexão emocional. Eu tenho uma aula completa sobre isso. Eu ensino a técnica do elevador. Eu ensino a técnica ICC. Que é um pouquinho disso aqui, só que voltado à conexão emocional. Eu quero que você assista essa aula imediatamente. O link está aqui fixado. Está na descrição. E está no card também. Você percebe que você tem uma tarefa gigantesca, tá? Eu ensino nessa aula muito do que você faz para criar conexão. Se você junta isso com o que eu te falei nessa aula, o resultado é transformador. Se você gostou desse vídeo, então dá um like para eu saber que eu tirei valor para você. Senta o dedo nesse like. Eu estou vendo um fogaréu aqui nos comentários, gente. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.